Já acabou de tirar o leite, mozão? Graças a Deus. Deixa eu fazer um vídeo para você mandar para o meu pai? Não, não, tá doido, peraí. Tem que fazer um vídeo trabalhando, senão seu pai vai achar que eu sou um merda. Oi? Ei, sogrão. Beleza? Como é que você tá? Trabalhando aqui muito, graças a Deus. Vem aqui comer um pato desse aqui com nós. Olha que beleza. Daqui a pouco eu vou pegar um e fazer para nós. Ai, já acabei o vídeo. Nossa, eu não vi. Tá bom. Ai, que matou. Bora bater no Benetflix, comer Nutella, comer uma pipoca.